Foi uma Lisboa soalheira e sem chuva que recebeu o sábado as cores do arco-íris. As cores que simbolizam gays, lésbicas, bissexuais e transgéneros percorreram as ruas da capital na 15ª marcha LGBT. Acontece todos os anos para nós reivindicarmos os direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgénero em Portugal, mostrar que existimos, que somos pessoas visíveis e que não vamos ficar passivos quando as pessoas não respeitarem os direitos que também são nossos. Pela justiça, pela liberdade, pela igualdade, pela diversidade, essencialmente. A desempenhar um papel de homossexual numa telenovela, o ator Anjo Rodrigues foi convidado pela associação Appier Teens a comparecer na manifestação. E existem muitos jovens nessa situação, nessa situação de expulsão pelos pais, de discriminação. Eu acho que há cada vez mais, mais pela parte de rapazes do que raparigas, infelizmente, porque socialmente é assim. E lá está, o trabalho da Appier Teens trabalha mais junto desse público, no sentido de chegar a um maior número de pessoas possível para se sensibilizar. E é esse o trabalho, essencialmente, que fazemos, o de sensibilização para todas as pessoas, para quem sinta realmente na pele este flagelo, que sinta que tem apoio e que pode pedir ajuda. Do lado político, o Bloco de Esquerda fez questão de comparecer e percorrer as ruas de Lisboa. O direito à adoção por casais homossexuais continua na ordem do dia e nós vamos continuar esta luta, vamos voltar a apresentar esta iniciativa legislativa. Também os pais de pessoas LGBT participaram. Para Margarida Faria, é importante que os pais mostrem que apoiam a orientação sexual dos filhos. É importante que as pessoas apareçam e se mostrem porque há muito a sociedade que quer que as pessoas se escondam, não é? E quer imprimir um carisma de vergonha e de invisibilidade. É muito importante nós virmos aqui e mostrar que estamos bem com a situação dos nossos filhos, nós, no caso dos pais, não é? A Marcha pelo Orgulho Gay, que teve problema de diversidade contra a austeridade, é o trabalho conjunto de três associações, grupos informais e organizações não-governamentais que reúnem ativistas de várias áreas dos direitos humanos.